Filhos de Minas Assombrados Fortes machemos Rei a soldados Os passos desses heróis São faróis Que segurança nos dão E razão Nós seguiremos E cada vez mais Paz queremos em Minas Gerais De iguais mistérios Com a mesma história Somos a glória Aos descendentes Do bravo alferes O tiradentes No sangue temos A nobre herança Toda pujança Dos conjurados Fortes machemos Rei a soldados Os passos desses heróis São faróis Que segurança nos dão E razão Nós seguiremos E cada vez mais Paz queremos em Minas Gerais Somos aurora Útila chama Luz que derrama Felicidade Brados de outrora Brados de outrora Paz liberdade Paz liberdade E cada vez mais Paz queremos em Minas Gerais Música 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 Música